Aqui é um pedaço, tá saindo lá. Aqui é um pedaço, ele vai cair. Aqui é um pedaço, ele vai cair. Gente, sai daí! Saiu lá! Mano do céu! Vai cair. Vai! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Essa é a doida, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá caindo muita pedra. Segura que eu filma aí, querendo. Fica filmando, você vai pegar, olha lá. Ele vai cair. Vai cair esse pedaço. Puxa um pouquinho pra lá. Olha lá, olha lá. Olha lá! Vamos, chaga, dando... Deixa essa chicane, deixa essa chicane. Tá caindo pedra, olha lá. Ali, olha aqui. Vai cá. Vai deixar ela lá. Ah! Ô, ô! Sai daí, gente! Aí, ó! Sai daí, porra! Cai! Cai! Cai daí, hein! Olha aqui, ó, aqui, ó, irmão. Ó, aqui, ó, irmão! Ó, irmão! Ó, vem! Ó, irmão! Puxa pra lá! Puxa pra lá! Puxa pra lá! Puxa pra lá! Vai cá aí! Vai cá! Nossa! Ô, ô, ô! Motor! 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 Puxa pra lá, velho! Puxa pra lá! Força, força, força! Puxa pra lá! Força! Oh! Oh! É isso aí, gente! Vamos lá! Uh! Calma, 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 calma! Vai embora, vai embora! Vai embora! Vai embora! Obrigado.